Você quer começar a fazer trufas para vender, mas ainda tem dúvidas sobre quais recheios serão mais lucrativos, quais os mais fáceis e mais baratos para iniciar? Então pega um papel e uma caneta que eu vou te contar agora quais são os recheios de trufas mais pedidos pelos clientes e que estão no topo dos mais fáceis de fazer e os mais econômicos também. Olá, aqui é a Angélica e esse é o Doce Renda na Cozinha. Nesse canal nós falamos sobre marketing e as melhores estratégias para aumentar as suas vendas e alavancar o seu negócio de doces e bolos. Se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa o seu like clicando no joinha aqui abaixo e se você quer aprender como ter sucesso com diversos produtos na confeitaria, você precisa se inscrever clicando no botão vermelho e não se esqueça de ativar o sininho ali do lado para que o YouTube te envie todos os vídeos que eu postar. Eu fiz um apanhado geral e pesquisei muito sobre quais são os sabores de trufas que os clientes mais compram. E por incrível que pareça, os sabores mais comuns estão no topo das receitas mais fáceis e econômicas segundo diversos confeiteiros especializados que eu vi pela internet. Assista a esse vídeo completo porque a partir dessas ideias você vai ter a sua primeira grade de sabores e poderá desenvolver o seu primeiro menu de trufas para divulgar para os seus clientes e começar a vender seus primeiros produtos. Eu separei esses sabores por categorias para facilitar para você e nós vamos iniciar pela linha clássica que inclui o recheio trufado de chocolate e aqui entra a trufa ao leite e a meia amarga e também a trufa branca. Temos a linha de frutas que são aquelas trufas especiais que levam a fruta inteira no recheio. O morango é o chefe nas vendas e normalmente o recheio acompanha um creme ou brigadeiro branco para envolver a fruta. Nessa mesma linha você pode usar ainda a uva e a cereja no lugar do morango. E se combinar a cereja com o chocolate você tem a floresta negra que também é um clássico de vendas. A linha mousse está entre as mais fáceis e também vende muito bem. Qualquer receita de mousse muito bem feita combina demais e de todos os mousses os mais pedidos são de maracujá, de limão, de morango. O morango se transforma na trufa sensação que nada mais é do que um mousse de morango. Embora algumas pessoas usem geleia, mas no geral o mousse funciona muito bem. Temos também a linha brigadeiro e você mesmo já deve saber que essa base de leite condensado com manteiga pode resultar no brigadeiro de chocolate, brigadeiro branco, brigadeiro de morango ou bicho de pé como também é chamado e o nosso querido brigadeiro de coco ou beijinho ou prestígio que todo mundo é apaixonado. E qualquer um desses tipos de brigadeiro vende muito bem como recheio de trufa. Com essa grade de opções já dá para você montar o seu primeiro menu e começar a lucrar um pouquinho com as suas trufas. Mas se você quiser se aperfeiçoar, criar sabores diferentes que vão te destacar da concorrência e aumentar os seus ganhos em até 3 vezes mais, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um material de trufas completo da nossa confeiteira parceira Marcia Toso. E não só inovação e diferenciação, ela trabalha toda a produção das trufas com qualidade profissional e eu garanto a você que dá para fazer produtos exclusivos que concorrente nenhum seu fará. Então clica no link aqui da descrição para você conhecer. E se você quiser anotar com calma toda essa lista de sabores que eu te passei aqui hoje ela está completa e toda organizada lá no meu blog. Eu também vou deixar o link aqui na descrição, você pode ler e reler com calma e escolher os sabores que mais te agradar para começar o seu trabalho. Se você ficou comigo até o final desse vídeo, comente com a hashtag meu novo negócio de trufas e vamos criar aqui uma comunidade de confeiteiros de sucesso que vendem as melhores trufas que toda essa internet já viu. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e clicar muito nesse gostei para o YouTube te recomendar mais vídeos meus. Nós nos falamos no próximo vídeo.